Olá, olá, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de 2 de 2018, e eu quero desejar para vocês um ótimo dia e uma ótima semana se iniciando, graças ao nosso bom Deus. Nesse vídeo aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês um pedacinho, eu fiz o meu trajeto de Sander em Ponta Grossa, Ponta Grossa do Paraná até Marinha, São Paulo, e eu vim na companhia aí do meu cunhado Anderson Nunes, motorista e carreteiro autônomo aí também, e aí eu filmei um pouquinho ali dele, né, do nosso trajetório junto ali, para vocês estarem dando uma olhada, eu filmei um pedaço ali da BR-153, né, a BR-153 aí é famosa trans-brasiliana, e eu segui ela até o Prata. Do Prata eu peguei em sentido Berlândia, para mim, você está podendo ir para o Catalão, né, pela 050, mas ela, se eu tivesse ido reto, né, eu teria saído em Goiânia e faria o mesmo caminho, só aumentaria um pouco mais a quilometragem, tá bom, pessoal, vem comigo então, vamos lá, dá uma olhadinha aí, pode ser pequenininho, né, ah, mas só uma passagem dela, né, com minhado, pra mim, gente, quando eu rodo assim, quando, né, eu tenho esse privilégio de estar rodando um pouquinho que seja com alguém que, né, faz parte da minha vida pessoal aí, que é família, igual agora, eu sempre encontrei meu pai, jantei com meu pai na estrada, é uma satisfação e um prazer imenso, então eu quero estar dividindo isso com vocês, vamos lá? E aí pra vocês, pessoal, meu cunhado aí na retaguarda, 113, estamos seguindo viagens juntos aí, desde Ponta Grossa, mas ele fica ali em Marília, em Marília, bem pertinho, já estamos, ele fica por ali, e eu sigo o viagem dando procedimento aí pro Lusiana, Goiás. Paramos ali ontem à noite, paramos ali ontem à noite, fizemos café, fizemos um café virado de feijão, alguns falam entreveiro, né, na minha região a gente fala virado, e aí, 8 de manhã, saímos rodar ali, o caminhão dele deu, deu problema ali no filtro raccord, mas como é um 113, né, aí, quem dizem, é 113 pra arrumar, é igual o Fusca, né, eu falei pra ele, falei, se fosse eu no caminhão desse aqui, tava ferrado, não tem como fazer nada, não tem como fazer nada, e aí ele pegou e isolou ali o raccord e ligou, fez uma ligação direto da bandeira ali, pra poder tá seguindo o viagem aí até aonde tem o recurso. aí paramos agora de manhã ali em Ourinhos, fizemos um, fiz um café, tomamos um café, se despedimos aí, e vamos que vamos. BR-153 vai ser na localidade, famosa trans-brasiliana, vou dar uma diminuída aqui pra deixar o cunhado passar aí, olha lá, Anderson Nunes, pai da Clara, minha sobrinha aí, olha aí, ó, com Deus e os anjos aí até Marília, e de Marília eu tiro o seguimento aí sozinha, né, sozinha não, né, eu, Deus e meu caminhão, sabadão, com Deus e os anjos aí, tudo de bom!